Então, em todo caso, para nós é sempre uma satisfação ela trazer ela aqui. Ela começou a cantar com oito anos de tourados, Mato Grosso do Sul. Foi representando o estado de Mato Grosso até os 15 anos no concurso nacional da canção japonesa, obtendo o terceiro e o quinto e sétimo lugar, liderança e vice-liderança ao longo dos anos. Ela já participou do Bazar Presidente de Correchonó entre 2006 e 2008. Apresentou-se três vezes no programa Raul Gil e em 2011 esteve presente no reality show X Factor em Londres. Além de cantar, Mariana também se formou em balé clássico e protagonizou o musical Meio Hip Hop, apresentado em tourados em Londrina. Em julho participou do 33º Festival Internacional de Música em Londrina e atualmente está estudando no Conservatório Musical Souza Lima em São Paulo. Vocês vão ver que a voz dela é espetacular, a sua presença é fabulosa. E cá entre nós, atenção, pessoal do sexo masculino. Ela é linda, é divina. Então vamos apresentar a Mariame Suzuki. Boa tarde a todos. É um honra poder voltar aqui nesse 39º, a Bazar Beneficente, principalmente na comemoração dos 60 anos. Eu preparei um currículo das músicas japonesas e no final vou fazer uma bossa nova. A Bazar Beneficente, principalmente na comemoração dos 60 anos. A Bazar Beneficente, principalmente na comemoração dos 60 anos. Ela é uma espetaculação dos 60 anos. Ela é uma espethora, principalmente na comemoração dos 60 anos. Ela é uma espethora. Uma espethora do destino. Ela é uma espetária, principalmente na comemoração dos 60 anos. Ela é uma espetária artur läuft sur a fé doha poder fria. Ela é uma espetária arturada, não é uma espetária 모습 que trabalha isso em propriedidade. Amém. 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 Amém.